deus tem elementais e piratas Eu adoro o meu príncipezinho, apesar de eu sofro com ele Vem, meus servos! Que servo em salva-céticos! Vendido, servo! Bem esquisito isso, minha curva não tá perfeita, mas tá bom Acho que no próximo turno eu upo e roleto? Eu perder esse segundo round foi triste, hein, velho? Caralho, eu tô puto que, tipo, toda vez parece que, mano, se é possível eu perder, eu perco, velho Tipo, eu tô segundo turno, mano, eu enfrento um cara que não põe e tem uma mesa melhor que a minha, velho Que desgraça Acho que eu roleto sem o pá Já que eu tenho esse par agora Ah, tá, não acho que eu dou lock nisso F*** com ele F*** com ele Eu uso minhas gemas Hummm Eu não quero apanhar mais, hein Fique sabendo, servizal F*** com ele Não f*** Meu Deus Tá, obrigado Valé, velho Eu não acredito, velho Ai, mais uma derrota Ai, meu Deus Por que é tão difícil? Uai, sou hard usando Uai Ok Ah, isso vai ser muito esquisito Pior hit das humanidades Tá, não 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 perdi pelo menos Bora Tô tendo sorte Tô tendo sorte Uau Uma compra patética Haha, a sorte tá ao meu favor Nossa, o que tá acontecendo comigo? Acho que eu vou morrer Acho que é isso, galera Se eu morrer Quero que quem fique com o meu PC Seja o Varian Eu vou colocar uma bomba Eu vou colocar uma bomba no PC Explodir a casa dele Oh Me dá a placa de vídeo pelo menos Tudo bem, eu tiro a placa de vídeo antes, vem Eu tiro Ganhável Nossa, esse bicho tá gigante Ah, meu Deus, perdeu Ah, meu Deus, esse cara tá gigante Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus Eu vou tomar muito dano Wtf Não, eu senti esse maluco Troque das chamas da bagateira de Sunforon Que servição patético Na sua mente Ai, que rolos ruins. Ai, que merda. Acho que perdemos esse jogo. A pica aqui provavelmente é o Bran, mas... As tribos que a gente tem pra Bran é horrível. Não quero ir pra mamãe com esse herói, velho. Sei lá. Vou pegar a Bran e sentar aqui, velho. Bora lá. Aceitar o dano gigante vai vir aí na minha cara. Se for ver, esse cara explodiu o turno dele agora. Pô, ele tá uma bosta. Vamos ver. Cara, não explodiu ainda. Nossa, graças aos deuses. Gente, vai conseguir ganhar uma. Nice. Very good. Nossa, o cara vai tomar dano, hein, velho. Tinha mais chance pra ele explodir, velho. Espero que ele não quebre o jogo. Digo, valeu pelo sub. Se a sua mina fosse pra um rolê onde você detesta. E você dissesse que não iria gosta se ela fosse, mesmo assim ela foi. Isso sudoeste demonstra a falta de respeito certo. Ou não tem nada a ver? Preciso de um pirata. Pode ser. Nada com nada, velho. Nada com nada. Nada com nada. Absolutamente nada com nada. Nada com nada. Nossa, não tô conseguindo nem pensar aqui, velho. Let's play. Oh, meu Deus. Tô pensando muito devagar, velho. Como é que é a pergunta? Se a minha não fosse pra um rolê que você deteste. Você dissesse que não iria gostar se ela fosse, mesmo assim. Isso demonstra a falta de respeito, certo? Ou não tem nada a ver? Ah, super delicado, hein, cara. Eu acho que cada casal tem que definir seus próprios respeitos. É o que você tolera ou não, velho. Tipo, normalmente... É que depende muito das coisas, né? Depende da sua cultura, do que você gosta, do que você aprecia ou não. Esse cara foi de base, né? Não tô enfrentando ele de novo. Peraí, cara. Preciso pensar. Eu upo burro aqui, foda-se. Bom, eu te perdi, mas bora. Ah, tem Javatusco, Naga. Tô vendo isso aqui, seu Don't Lock. Cara, você tem que conversar com ela, velho. Tipo, você definir os seus parâmetros ali e ela vai definir os parâmetros dela, velho. Tipo, no meu caso, é difícil de ter algum lugar que eu não deixo minha esposa ir, velho. Essa é a realidade. Mas, obviamente, tipo, se ela vira e fala do nada, aí fala... Sei lá, vou num swing. Aí eu vou falar... Ah, pera. Calma aí, certo. Isso aí não rola. Isso aí que... Eu, infelizmente, gosto muito da sua liberdade. Eu não tenho problema, tipo... Eu não tenho problema nenhum dela em rolês que eu não curto, assim. Mas tem rolês que, tipo, não é só questão de eu não curtir, tá ligado? Foi um pouco além disso. Aí eu falo, não, pera lá. Eu gostaria que você não fosse, velho. Se você faz questão de ir em lugares assim, isso vai ser um problema no nosso relacionamento, sem sombra de dúvidas. Eu não vou perder pra esse morto aqui, galera. Alô? Então é isso, mano. Você que tem que definir, velho. Você tem que conversar com a pessoa, velho. Eu não sei qual o exemplo, eu não sei qual é a situação de vocês, nem nada disso. Já tamo vivo. Que provavelmente eu morro. Tá bom, zap. Que porra é essa? Feras. Tuas feras. Ah, tá. Não sei, acho que eu comprei isso. Meio bait. Nada com nada. Estou bem morto aqui. Estou tentando fazer sacanagem aqui, em cima do meu oponente. Meu Deus. Olha lá Tentei ser o mais eficiente possível aqui Passamos em deck o que vai acontecer aqui Mas bora lá Mesa tá pica, tá? Vai Mega Zap O cara começou batendo ainda, é sacanagem Mas o Zap tá ajudando O Zap tá ajudando legal Mas é, se eu sente Essa hiena tá grande Eu contrai uma hiena, consigo? Eu consigo? Consigo, ó Let's go, matei o cara, mano Tô vivão Uau Se continuar a hiena Não pode sobrar preguiça Do jeito a gente vai continuar com o Zap, galera Não precisa de alguma coisa aqui Minha mesa tá um pouco esquisita Eu não tô encontrando nada, mano Meu Deus É um bocanhado de nada, velho Tchau pra você Tô continuando buffar esse pirata doido aqui Suponho Ô Mega Zap O que que é a sua composição? Sim Zaps Foda-se Enraeça Por completo A sorte está do mesmo, amor Não é acumulada antes de te salvar Está com fete? Destruje dessa dádiva do Senhor do Tiki Bora A lendária é a composição Pode dar piratas, né? A lendária Como uma chama crescente Vamos, Brasil Não trola Qual é? Porque ele ataca primeiro, mano Caralho Toda vez, velho Meu Deus do céu, velho Aqui ódio, mano Perdi, né? Tô sinuoso Fizer um milagre aqui Toda vez, velho Vou morrer ainda O herói salva Yes, uma moeda Bom hit Bom hit Bom hit Foi uma boa luta até, velho Foi horrível Falta que eu não tenho nada Eu não tenho nada na minha mesa Morto Ah Então, mano Para onde eu vou, velho? Para scan Isso não parece funcionar Eu não tô acertando nada Agora veio a trinca que eu perdi no último round O que eu vou fazer essa bosta aí, velho? Fácil? Que cocô, né, velho? Eu não sei É... 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 Essa... Essa... Coincidice Essas tribos são muito ruins Para... Para Bran, velho Tem como Se eu não pego o godrinho Eu não consigo fazer nada Estamos aí com o meu... O Mega Capitão Top 3? Alô? Foda que Zap não faz nada contra piratas Vamos contra uma pirata Para lá de perigosa Pelo jeito A morte se aproxima Minha paciência está se acabando Contrate logo, César Estou muito fraco Não tem muito o que eu posso fazer, não Passa a trinca? Ah, acho que eu faço Foda-se Apareceu um pirata útil Para mim, finalmente Preciso para esse cara Se não morro Sem sombra de dúvidas Que eu guardo para o final Agora apareceu isso Para a primeira vez Eu vou vender essa peça Mas a gente não posso Está com o verde? Vendido Certo Verde? Solta o bonito ditado Quem não tem ferro Na carta com o lacaio grande Vendido 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 Certo Na derrota Como uma chama Quefe Crescente Quefe 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 Mas Enchembo Cagou o litro Me arrola na sua boca Sonho em trincar o zap aqui, velho Cadê a trinca de zap? Na verdade, contra ele, acho que é melhor não trincar mesmo, não Vamos manter assim Ah Ah, ele tem mega fúria 200, né? Tudo bem, tudo bem Ótimo Tá Não tem muita coisa que eu posso buscar aqui não, honestamente Vamos só por desgosto aqui Tem uma única coisa que eu posso buscar, acho que é isso aqui Nossa, quantos zap você quer me dar, meu garoto? Hum Tô, bré É isso, galera Boa sorte, todos envolvidos Bora, mega zap O mega zap O mega zap Mano, taca primeiro, pelo amor de Deus Let's go Mano, o cara tem um 15-15 Maldito Maldito seja Meu Deus, meu Deus Ele conseguiu fazer o bagulho funcionar ainda, mano Jesus Mas acho que tá ganhável Eu acho Ah, esse hit foi ruim, velho Esse hit foi bem ruim, acho que a gente perdeu Mesmo com o mega zap Mesmo com o mega zap eu perdi, velho Inacreditava esse jogo Não, pera Pera O mega zap vence outra vez Let's go Ninguém segura o mega zap Uh Tá Bom Ahn Eu faço outro zap Bom, eu acho Foda que eu preciso Eu não posso perder contra esse cara Isso que é complicado Porque eu quero deixar esse cara maior ainda Eu preciso de um Nossa, sou bem esquisita, não é real Mas eu tenho ideia do que eu tenho que fazer Mas ela é meio complicada Oh, meu Deus Isso trincou, aleluia Não, não é real Não, não é real Usa a Giga Faz a finta Joga a trinca Desfrute dessa dádiva do senhor Não fique Projeto esse cara precisa ser um pouco maior ainda Vamos fazer assim mesmo Quero vender umas peças só por vender Aumentar meu ar no próximo turno Ahn Nada Isso é um pouco esquisito isso Eu preciso de outro desse Um mega zap, ó Pera, eu vou perder aqui Oh, não O mega zap não tá atacando Ataca, zap, ataca Não, zap Qual é? Você tá atacando o alvo errado, zap Você tá atacando o alvo errado Não, mas esse cara não tem mais reset Então acho que dá pra ganhar A gente ganhou Nice O próximo cairá com a mesma facilidade Você sabe que segredos a gente não vai descobrir Não Amém Nossa capa Não Um É Está Com É E para competir? eu preciso de outro zap! merda fuck me Gira mano que essa porra ta roletando fuck me eu tava na esperança de encontrar outro zap velho tentando montar um uma putaria com um monte zap mas não encontrei ele atacou o primeiro que droga tomei esse counter ainda o que ta acontecendo aqui meu deus ta play ok beleza isso facilitou um pouco pra mim gostei ok 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 beleza interessante play legal me pegou de surpresa essa me pegou de surpresa confesso não tava esperando tá ah e cara ele fez trinca ali galera cara não 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 uma trinca uma trinca não eu quero um zap eu preciso de um zap eu quero um zap não uma trinca não uma trinca não uma trinca suja um zap meu deus do céu meu cérebro ta bugando eu tenho pouco tempo tenho muito pouco tempo tenho muito pouco tempo meu deus ah fodeu aqui concha cheia conta cheia não não eu não consigo a porra do outro zap que merda ai que merda não tenho tempo agora eu caguei no pau tudo agora eu fui eu caguei tudo no pau ai o que ele sempre começa tacando é que ódio ah pera ele trollou um pouco de novo tá é outro zap não vai adiantar se quiser ganhar de mim mano essa hidra ta foda mas essa hidra vai se matar ah ou não porque aconteceu isso ah meu deus esse foi o pior hit possível um mega zap só na minha frente um fucking mega zap mano tirei leite de uma pedra velho de caju do cu velho nossa senhora que partido idiota foi essa uma pedra e aí ó 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